Amigo Já vou embora Eu hoje não sei sorrir E choro agora Amanheci no meu caminho Nosso amor foi a madrugada E passou As noites são tão vazias Já não suporto viver assim Não quero este silêncio Entre nós Mas enfim, amigo Já vou embora O dia E lá de fora A minha cena é vida Teus braços eu já deixei Não sei onde andarei Amanhã O sonho Que te escraviza Já não precisa O meu carinho A sede Que me devora É de amor 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 É delicia É que vaiizar É de amor É de amor É da